E aí o celular ganhou no concurso, tipo, depois, assim, eu não tinha celular com câmera. Mas que concurso? O concurso da Andresa Gulá, que foi a primeira blogueira desse Brasil, pioneira. Andresa, um beijo, onde eu vou, eu falo dessa mulher. Inclusive, na Ana Maria Braga eu falei dela. Eu sou muito grata a ela, ela mudou a minha vida. E aí ela tava fazendo um sorteio, né, de um celular, né, era um smartphone na época. Aí ela, tipo, fez o sorteio lá, falou, é um concurso. E como eu tinha muito, na época eu tinha, tipo, os meus fãs sempre foram muito fodas comigo, assim. Falei, galera, tô precisando, hein. Vambora aí, correr atrás, bora fazer os votinhos da menina. Aí a gente ganhou o celular. Foi quando eu tive o meu primeiro celular com câmera pra postar no Instagram. E foi quando eu criei o Instagram. Tá, e como é que era pra você escrever no concurso? Tinha que postar um vídeo falando? Eu acho que eu tinha que ter muito comentário num post meu, alguma coisa assim. Aí elas foram lá e arrocharam. Olha! Vocês são incríveis. Vocês me deram o meu primeiro smartphone. Obrigada. Que demais! Mano, elas são sinistras. Eu sou grata sempre. Eu falo sempre delas, que elas... Tipo, desde o comecinho, sabe? E são hoje mesmo, então até hoje. Você tem contato? É, eu ia falar se tem um... Tem, a gente tem grupo no WhatsApp, tem grupo no... Como é que é o nome, né? Telegram. Telegram. Aí manda lá fotinho pra elas. E elas têm um nome, assim? Tem vários, né? Tá. Aí a gente chama de Bianchettes, ou... Pra falar palavrão aqui, não. Pode. Tem um pequeno palavrão. Boquettes de boca, entendeu? Ah, sim, com certeza. Sim. Tem dinheiro, tudo ótimo. Na época do Big Brother, nós somos as boquettes. Aí, ficou isso. Começou isso no Twitter, né? Então, assim, tem vários fandoms. Assim, elas são incríveis mesmo comigo. Ai, que bom. Eu acho que tem uma sorte com isso, né? Muito, muito, muito. E, assim, eu aprendi a ter esse amor mesmo, tipo, sabe, de amiga? Tanto que a gente se zoa. Eu zoa ela. Fala, e aí, sua safada? E aí, bandiquenga? Aí, eu acho que... Tchau.